CERVEJA É tipo frango, tipo leitão David Bruto é top Melhor que a Zão Perrinhão Aviz Bruto para mamar de fluto no rafelhão Aviz Bruto para mamar de fluto na comunhão Aviz Bruto para mamar de fluto com camarão David Brut, para mamar de flut, paga o patrão David Brut, para mamar de flut, no revelhão David Brut, para mamar de flut, na comunhão David Brut, para mamar de flut, com camarão David Brut, para mamar de flut, paga o patrão Legenda Adriana Zanotto David Bruto é top